Olha aí, hoje, domingo, dia 11 de agosto de 2024, mais uma vez, geada aqui em Roncador, como vocês podem ver. Muito gelo mesmo, não é? Gelo. E dá a impressão que foi mais forte que a de ontem ainda. Essa é a geada de hoje. Represinha, não é? E o gelo. A temperatura estava abaixo de 5 graus. Lembrando que, para formar gelo, precisa estar a 0 graus, não é? Congelar o ervário. Aqui, já para o lado da antiga ABB-CTG, pode ver como tem geada por tudo. Chega a ser bonito, não é? Um zoom aqui. Voltar a favor do sol, fica mais visível. A quantidade de gelo. Nesse domingão, dia dos pais, dia 11 de agosto de 2024. Interessante. Como o clima-tempo previa, está aí. Boa quantidade de gelo. Bastante. Então, essa pastagem morre. Então, causa prejuízo nisso. A gente não sabe ainda se... Acredito que um pouco do trigo vai perder também. Ali à frente, a Aceron, Associação dos Servidores Públicos. E, em cima do telhado lá, se você reparar, está branco também. Olha lá, da associação. Estou vendo o campinho aí, nem se fala, não é? Não deixa de ser bonito. E, ali na frente, você já pode ver o asfalto. Está na BR, vacilio porco. E, por sobre a vegetação aí, vocês podem perceber que está branco de gelo. Tem muita geada aí, não é? Tem a impressão que foi maior que a de ontem, 10 de agosto. Olha lá para vocês verem. Muito gelo. Aqui, as margens do rio Roncador, Paraná. Mostrando aqui para vocês. É mais essa geada. Se não me engano, para depois de amanhã, na terça-feira, tem previsões de muito frio também. Olha lá no telhado lá também. Foi possível ver. Ali é a rodovia vacilio boico. Aqui já no descampado, no mecanizado, a gente fez questão de vir aqui para mostrar com mais amplitude a quantidade de geada. Olha aí para vocês verem. É muita geada. Não é fraca, não. Hoje, lembrando que é domingo, dia 11 de agosto de 2024. Vamos supor que ele tivesse plantado trigo ali e ele estivesse caixando, conforme dizem, ele iria sofrer, sim. Então, essa geada daria prejuízo. Acredito que vai prejudicar alguns trigos por aí. Eu gosto de registrar esse fenômeno porque tem sido cada vez mais raro, em tempos antigos, mas era com mais frequência geada. Agora, com menos frequência. Mas dá para ver ali a quantidade de gelo que tem no solo, branquinho. Provavelmente tem por sob essa vegetação aí, mas não aparece pelo verde, né? Devido ao verde. Mas aqui onde aparece, olha só. Na pastagem rasteira ali, dá para ver que é muito gelo. Mas é isso. Registrada, mas essa geada de 11 de agosto de 2024. Acredito que o Aedes aegypti agora vai. Teremos uma trégua, né? Tá bom? Um abraço para você.